Salve família! Tamo junto, tamo misturado! Qual é a melhor ração com a Tri Supreme? A nova ou a antiga. Tu vai sair daqui com a certeza de que uma delas é melhor que a outra. Antes de começar o nosso vídeo, tu já usou essas duas versões, a nova e a antiga? Qual que tu achou melhor na prática? Comenta aqui pra ver se a tua ideia, se a tua experiência fecha aqui com a minha. O primeiro ponto que a gente vai comparar é a palatabilidade. Quando se trata-se de uma ração super prêmio, a gente quer, exige como consumidor uma excelente palatabilidade. A gente tá pagando caro, quer que o cachorro tenha prazer em comer e a gente se sente feliz também. Eu vou te mostrar meus cães comendo a antiga e a nova. Primeiro eu vou te mostrar o meu cachorro comendo a ração com a Tri Supreme antiga. Olha! eurem uma linha que eu vou te mandar. Agora tu vai ver o meu cão comendo aquatriz supreme nova. Olha! Agora tu vai ver o meu cão comendo aquatriz. Agora tu vai ver o meu cão comendo aquatriz. Família, eu achei as duas versões aquatriz supreme com boa palatabilidade até pra elevada. Achei que mudou muito pouca coisa, mas eu percebi apenas a minha opinião de consumidor que a versão nova, na minha opinião, está um pouquinho mais palatável. Então nesse quesito, vence aquatriz supreme nova. Mas foi pouca coisa, família. A ração alimenta o cão, professor. Aqui eu percebi uma diferença, família. No quesito qual que alimenta mais o cão. Eu percebi que aquatriz supreme antiga alimentava um pouco mais o cachorro. Ela era mais forte que a nova. Pronto, falei! Entretanto, eu também achei aquatriz supreme nova, uma ração que alimenta, forte e até possível o cão dá uma engordada. Mas a versão antiga, na minha opinião, era mais forte e mais passível de deixar o cachorro com mais score corporal, ganhar mais peso. Então aqui nesse ponto, se saiu melhor a ração, quatriz supreme versão antiga. Até agora nós tivemos empate e uma vitória pra quatriz supreme nova, que foi a palatabilidade. E agora uma vitória pra quatriz supreme antiga, que foi a quesitos qual que alimentava mais o cão. Vamos falar das fezes. Eu achei que a aparência em ambas as versões, as fezes saíram duras sem ser ressecadas. A aparência definida e odor normal. Então nesses pontos foi igual. Só que eu percebi a minha experiência apenas, que a versão antiga havia mais diminuição do volume de fezes. Então nesse ponto, vence a quatriz supreme versão antiga. Então vamos começar a fazer um resuminho pra te poder entender. Se a gente pegar a quatriz supreme antiga, ela alimenta mais o cão e teve uma diminuição maior no volume das fezes. Se a gente pegar a versão nova da quatriz supreme, eu achei que ela tá um pouco mais palatável. Então se tu considerar que no restante deu empate e a quatriz supreme versão antiga venceu em dois pontos, já a nova venceu em um, na minha opinião, a melhor seria a quatriz supreme versão antiga. Mas agora eu quero que tu preste muita atenção, família. Na prática eu achei essas rações muito, muito parecidas. Elas são praticamente iguais. Tu concordou com o meu duelo? O que que tu achou? Que deu pro teu cão as duas versões? Tu concorda, discorda comigo? Comenta aqui. Comenta também algo que eu não tenha percebido que tu quer acrescentar aqui nos comentários. Diz pra mim qual a próxima ração que tu quer ver aqui no canal. Qual o próximo duelo? Porque eu tô anotando tudo e tem muita, mas muita ração pra chegar. Então já compartilha esse vídeo porque ele vai ajudar muita gente. Deixa aquele like pra gente poder continuar trazendo novos vídeos de rações pra você. Te inscreve e ativa o sininho porque tem muito, mas muito vídeo top de ração chegando e tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.